Música Meu nome é Rodolfo Hilari, eu tenho 72 anos, a esta altura do campeonato, fui professor na Unicamp de 70 até 97 e, bom, hoje fui convidado para contar um pouco dessa minha experiência na Unicamp, eu faço isso com o maior prazer, embora não seja uma coisa com a qual eu esteja acostumado, vou dizer que as câmeras me deixam um pouquinho nervoso. Bom, eu não sei como me tornei professor, particularmente professor de linguística, tenho uma história um pouco diferente, talvez, da maioria dos meus colegas da linguística. Tenho que contar que nasci em outro país, eu sou italiano de origem, vim ao Brasil com 15 anos e acho que nesses 15 anos aconteceram coisas que talvez tenham a ver com o fato de eu ser como eu sou, não de eu fazer aquilo que eu faço, mas de ter um certo temperamento, uma certa linha de conduta também. E talvez, possivelmente, também de ter gostado de algumas coisas que facilitaram a minha passagem pelas letras e depois, mais decididamente, pela linguística. Da minha infância, eu lembro, bom, várias coisas, mas algumas coisas de uma maneira muito forte. Bom, uma dessas coisas que eu lembro da infância é que eu tinha uns tios, uma quantidade enorme de tios, tios também, gostava mais dos tios porque eles conversavam mais comigo e porque, bom, conversavam de homem para homem desde o começo, me faziam tomar vinho, eles me levavam para os passeios, me levavam para o campo onde tinha, às vezes, uns festivais que a gente comia uns peixes, ruim para danás, cheio de espinha, mas, enfim, era uma saída de casa. E já as tias, não, ah, dá um beijo na tia, um saco, dá um beijo na tia, dá um abraço na tia. Ou então, ih, você está sujo, essas coisas, mas os tios não. E, seja como for, entre os tios e as tias, havia uma grande variedade no espectro político. Então, tinha comunista, tinha socialista, tinha democrata cristão, tinha alguns que não diziam, porque não era bom naquela época dizer, por volta de 1950, 51, ficava feio dizer, mas que eu acho que tinham simpatizado com o fascismo. E tinha alguns que simplesmente não davam a menor bola para a política, achavam que todos os outros eram bestas. Tinha alguns, bom, eu tinha um tio, meu padrinho, por sinal, que era uma figura que gostava de política da maneira dele, gostava de beber. Bebia bem, sabia beber, não incomodava ninguém, mas, quando ele bebia, resolvia falar da política do passado. Então, ele começava a fazer propaganda para um sujeito que tinha sido prefeito da cidade, por volta de 1920, ele tinha sido um grande prefeito. Bom, aí ele vinha pedir votos para todo mundo, e a gente mandava ele dormir, então ele ia dormir, depois ele levantava bom no dia seguinte, que estava ótimo, foi sempre uma pessoa muito correta. Enfim, eu gostava desses tios, mas uma coisa que eles faziam muito, e era possível, era me levar com eles para os comícios. Então, assisti muito comício, de todos os partidos, na verdade, porque como tinha essa variedade de posições, alguns me levavam para eu aprender o que se falava nos comícios, e alguns me levavam para depois conversar comigo, fazer uma tremenda nenhuma crítica daquilo que o sujeito tinha dito. Esse sujeito está mentindo, por quê, tal, 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 e começavam a contar fatos da história. Não eram todos incultos, ao contrário, alguns não davam bola, mas alguns liam coisas sérias, por exemplo, tinha gente que lia Gramsci, o que não era pouco, porque, bom, Gramsci, para começar a edição de Gramsci, dos cadernos do Cárcere, eram três volumes, e custavam caros. Mas eles tinham isso, e tinham outras coisas que eles liam, enfim. Bom, essa foi uma experiência, e isso dava um diálogo, um diálogo muito forte entre posições políticas. E era uma coisa que, ao mesmo tempo, me deixava muito agitado, mas que eu achava muito simpático, eu gostava daquilo. E, às vezes, eu lembro desses diálogos, quando eu vejo, por exemplo, o pessoal discutir a situação brasileira de hoje, porque a sensação que eu tenho é que, hoje, no Brasil, as pessoas não conversam com quem é do outro partido, e têm posições muito fechadas. Mas, digamos, um petista terá um discurso de petista, um PSDB terá um discurso de PSDB, uma pessoa de direita, propriamente de direita, mas será uma pessoa que fala coisas de direita, e você não consegue demover, não consegue fazer com que as pessoas troquem realmente ideias. Essa foi uma coisa que me marcou muito. Eu comecei a estudar linguística a partir de uma experiência literária, quer dizer, experiência literária, a partir de uma experiência como aluno de letras, ler textos, tentar interpretar textos, e depois tentar entender o que acontece naquele texto do ponto de vista da linguagem. Isso, com certeza, é uma das coisas que aconteceu comigo. E não aconteceu nesse período de criança, aconteceu depois que eu vim para o Brasil, aos 15 anos. Até certo ponto, no lugar onde eu fiz o colégio, tive que refazer o colégio. Isso é uma coisa que... Eu era muito menino, tinha muito cara de menino, tinha muito cara de bobinho, aliás, não tinha só a cara, era bobinho mesmo. E, como eu fui para a Jundiaí, Jundiaí dependia da delegacia de ensino de Campinas, e um belo dia, os meus professores de Jundiaí, que tinham me aceito como ouvinte de uma classe lá, que é a escola, tinha me aceito, o Instituto. Chamava o Instituto de Educação. O diretor falou, olha, você tem que regularizar a tua situação, vai lá para Campinas, tem o doutor Raia, que imagino que fosse um parente dessa família, alguém dessa família Raia, importante aqui em Campinas. Tem o doutor Raia, você vai ser entrevistado por ele, ele vai te dizer o que você vai fazer. Ele olhou para mim e falou, o que você fez de estudo? Falava, eu fiz tal e tal e tal. Eu falei, então, você poderia entrar no segundo colegial, mas você não tem cara de segundo colegial. Se eu te puser no segundo colegial, você não sabe que vida você vai ter. Eu acho que eu já tinha noção de bullying, bobagem. Quer dizer, vai ser maltratado, vai ser... Bom, então, vou te colocar no primeiro colegial, porque está começando, senão você entraria no quarto ano de ginásio. E, bom, aí encontrei professores muito bons. Quer dizer, o colégio naquela época era uma coisa fantástica. E, bom, eu tive muita sorte, porque foram justamente esses professores mais abertos, com mais perspectiva, que me disseram, olha, se você for estudar, estude em São Paulo. E eu me lembro, quando eu fiz o meu vestibular, deu um problema. Quer dizer, eu tinha um vestibular daquela época. Era um vestibular no qual, para você entrar em letras, você tinha que fazer exame em quatro matérias. Dessas quatro matérias, tinha a língua portuguesa, português, língua e literatura. Tinha o francês, língua e literatura. Tinha o latim. E tinha que ter uma outra língua. E eu escolhi o italiano. E tudo com exame escrito e exame oral. Então, você chegava, você fazia o seu exame escrito. Se você passasse um exame escrito, você ia chamado para o exame oral. Você ia lá para o exame oral. E aí o pessoal começava a falar com você, na outra língua, se for o seu caso. E o que aconteceu é que o pessoal da USP simplesmente deixou extraviar as provas de italiano, que eram pouquíssimas. Eram umas cinco, mais ou menos. Não se deram conta que eles tinham extraviado essas provas. E tudo indicou que eu não tinha passado. E, de repente, eles acharam as provas. E tinha lá um secretário, que ficou por muitos anos, era quase uma instituição, o seu Miranda, que pegou e pagou do bolso para uma funcionária da USP correr para a Jundiaí, até a minha casa, para dizer, para mim, ela imaginava que eu deveria fazer o próximo exame, que era o exame de latim. Ela tinha escrito. E essa funcionária foi à minha casa, falou com minha mãe, mas eu não estava. E quando aparecia em casa, eu falei, olha, você tem que correr para ir para a USP e tal. E nessa altura eu estava voltando de um trabalho, que eu achava que, já que eu não tinha passado na USP, eu tinha que ir trabalhar. Meu pai tinha montado uma tesselagem do outro lado de Jundiaí. E eu tinha passado o dia inteiro limpando a engrenagem. E estavam com as mãos muito sujas. É uma experiência que eu lembro, o que faz com que eu, até hoje, goste muito de alunos que me dizem, olha, eu vim de uma família humilde, então eu já fiz um trabalho humilde. Eu tive um aluno que tinha uma estima enorme por ele, que quando era pequeno limpava caldeiras. Então, hoje ele está em São Carlos, o Renato Basso. O Renato, quando era mais novo, tinha 15 anos, mais ou menos, ele ganhava vida para ajudar a família limpando caldeiras. Então, ele me contava que botavam ele pendurado em uma corda, entrava na caldeira, ficava limpando lá dentro, e tinha uma segunda corda por hora que ele percebia que ia desmaiar. Então, quando ele percebia que ia desmaiar, ele puxava a outra corda, tocava um sininho em cima, levanta o menino, bota ele lá para fora para respirar, e depois joga de novo lá para dentro para ele limpar mais. Eu não passei por isso, mas passei por muita limpeza de engrenagem, de tear, que você tinha que pôr a mão na graxa, não tinha jeito. Eu cheguei em casa, minha mãe falou isso, deviam ser umas cinco horas, em São Paulo. Esse exame ia começar às sete e meia da noite, se não me engano. E aí eu peguei o primeiro trem e fui. E chegam lá na sala do vestibular e estava um professor, que ficou famoso como professor de grego da USP, mas conhecia muito bem o latim, e eles se ajudavam, do grego e latim nessas ocasiões, que era o professor Cavalcanti. O Cavalcanti acabou sendo o professor aqui do IFIX no fim da vida. Ele foi recontratado pelo Unicamp para trabalhar aqui. E não leu o enunciado da prova, eu vi um erro que eles tinham feito. Aí eu tive uma espécie de pânico, falei, bom, isso aqui vai bagunçar os critérios da correção. E eu não sei se eu vou conseguir traduzir isso certo, porque tem esse erro aí, porque eu tinha entendido o texto, o texto de Cícero, que era prática de mandarem traduzir esses textos. Aí eu me lembro que eu peguei a minha prova e fui até a mesa, onde eles estavam tomando conta da gente, botei a prova em cima da mesa e falei, professor, tem um erro no enunciado. E ele me olhou e falou, como um erro no enunciado? Como assim? Como quem diz? Quem é você? Por que eu falava que tem um erro? E eu falei assim, tem um erro aqui, olha. Ele falou, não é possível. Mas ele era um pessoal muito sério, eles eram muito sérios. Aí ele catou o livro que ele tinha lá em cima da mesa, que era o livro onde estava o texto que eles tinham colocado para traduzir, um livro vermelho da coleção Belle Lettre. Ele abriu lá e falou para a classe, para a turma que estava aí, olha, tem um erro na linha tal, página, linha tal, terceira palavra, é um em vez de um U. E aí eu passei uma das minhas grandes vergonhas na USP, porque todo mundo me olhou para mim e falou, oh, devem ter pensado que era um seminarista, que eu sabia Cícero de Corre, eu não era seminarista merda nenhuma, era simplesmente um cara que tinha sacado, que tinha um problema. E o Cavalcante corrigiu a classe. E eu encontrei com o Cavalcante muitos anos depois, aqui na Unicamp, e ele falou, você não é aquele menino que... Eu falei, sim, o senhor está sabendo que eu apontei um erro no texto de Cícero e tal, mas o senhor não está sabendo o resto da história. Qual é o resto da história? Eu falei, olha, eu estava com a mão tão suja de graxa, as unhas tão sujas de graxa, sem limpar, naquele dia, que quando eu pus o negócio em cima da mesa, eu vi o meu dedão, eu queria morrer, eu não sabia se ficava lá ou se ia embora, porque eu tinha vergonha daquela sujeira. Olha, eu não vi, eu só vi que tinha um erro mesmo denunciado. Eu falei, tá bom, então nós estamos quitas. Mas, enfim, eu saí da USP, precisaria contar, talvez, como eu saí da USP, e eu vim para a Unicamp. Quer dizer, toda a expectativa seria que eu me tornasse, a partir de um certo momento, um professor de literatura italiana na USP. Cheguei a ter uma proposta de contrato, cheguei a trabalhar como escritor voluntário dois anos. não deu certo, e não deu certo, não por vontade minha, não por vontade das pessoas que tinham me convidado, mas, bom, por essas coisas de governo, que entra um plano, sai um plano, entra um plano, sai um plano, e professor para a universidade que precisa, não se contrata. Então, a minha vinda para a Unicamp se deu em 1970, e eu caí imediatamente no IFIX, onde o meu chefe era o Fausto Castilho. Tem um professor da USP que eu deixei de mencionar, que foi muito importante para a minha vinda para a Unicamp, e foi muito importante para a minha vida também, porque foi um grande amigo, não só meu, mas da minha família, da minha mulher, meu, indiretamente das minhas crianças, que foi o Albert Oduber. Esse professor Albert Oduber foi professor de francês na USP, na década de 60, talvez entre 63 e 70, mais ou menos. Ele veio para ser professor de língua, basicamente, mas ele tinha uma formação forte em gramática, gramática francesa, isso era um dos títulos que se podia tirar na França na época. E começou em Porto Alegre, depois passou para São Paulo, e teve uma atuação muito forte no sentido de levar os alunos dele para a França com bolsas. E ele sempre me dizia, olha, você não quer trabalhar aqui? Mas eu ficava meio cabreiro de trabalhar no francês, porque tinha uma fila enorme. Aí eu casei, e aí, bom, para poder sobreviver, não perder o emprego possível na USP, eu estava dando aula na USP, no Equipe, nessa altura já era o Equipe, na USP, numa escola do Jabaquara e no Sion. Quer dizer, eu vivia no ônibus, para cima e para baixo, não tinha carro, passava a maior parte do meu tempo preparando aula, quando eu conseguia sentar no ônibus, e era uma vida de cão. E aí aparece o convite, mas esse convite veio através desse professor Odiber, que era amigo do Castilho, que aliás tinha arrumado para o Castilho, quando o Castilho sofreu perseguição política, depois de participar do governo do Faria Lima, em São Paulo, ele teve que se afastar por uns tempos, e arrumaram para ele um emprego de leitor de português, numa faculdade francesa, que não é realmente uma faculdade importante do ponto de vista científico, mas que era oportunidade para ele, né, do Jansson. Mas logo depois, o Castilho está em Campinas, o Zé Ferino tinha convidado, queria formar um instituto de humanas, já tinha um núcleo da economia, e ele resolve formar um grupo de linguística, formou um, não deu muito certo, formou um segundo, que fomos nós, e aí ele foi procurar os amigos que ele tinha em São Paulo, por exemplo, esse Odiber, o Antônio Cândido, e pediu para eles indicarem nomes, né. Eu fui indicado pelo Odiber, depois tive apoio do Antônio Cândido também, o Vogt foi indicado pelo Odiber, depois teve apoio do Antônio Cândido, o Akira foi indicado por nós, e, bom, aí teve apoio dos professores da USP dele, João Alexandre, por exemplo, que depois seria o diretor da editora da USP por muito tempo, e o, quem mais que falta? Bom, e o Frank, o Frank fomos nós que indicamos, na verdade fui eu que indiquei o Frank, que tinha sido meu professor no colégio lá em Jundiaí. E aí o Castilho chama nós, e, bom, nós conhecemos a Unicamp pela primeira vez em 69, final de 69. Tínhamos uma colega em São Paulo, a Filomena Hirata, que atualmente aposentou como professora de grego, né, e a Filomena tinha um Fusca, então botava nós no Fusca e a gente ia para cá. E eu me lembro do dia que nós fomos, me dizer, contratados, né, a Filomena botou nós no Fusca, cheguei em Campinas, queremos ir para o Unicamp, você falava em qualquer lugar de Unicamp, ninguém tinha a menor ideia, né. Ah, não, Unicamp é a saída, é a saída da Vila Nova, né, a gente falava. Ah, é a saída da Vila Nova. Estão construindo uma coisa, no final da Avenida Brasil, você pega, não sei o quê, tem uma estrada, você vai, etc, etc. Bom, nós pegamos essa estrada, e vai, 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 e chegamos no Campo dos Amarais. Chega no Campo dos Amarais, bom, isso é bem cedo, porque tinham falado para mim bem cedo, ninguém tinha tomado café, vamos ver se a gente toma um café. Aí tinha uma birosca lá, entra na birosca, olha, tem café? O cara balançou uma garrafa térmica, sim, falou, não tem mais. O senhor não vai fazer mais hoje? Só de tarde, porque os piãos da obra já tomaram todo o café. Falei, bom, tudo bem. É aqui a Unicamp? Falei, não, aqui está construído o cemitério, Nossa Senhora da Conceição. Falei, que saco, como é que faz? Ah, não sei, ele volta para Campinas e pergunta. Aí voltamos até Campinas, por sorte, achamos alguém que falou, ah, não, vocês têm que pegar a Carolina Florencia. Ele pega a Carolina Florencia, vai, 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 pega aquela estradinha. E aí nós chegamos, chegamos no, não todos, o Franck não tinha vindo esse dia, mas conseguimos chegar aqui na Unicamp, no lugar que agora pertence a Engenharia. E ali funcionava o IFIX daquela época, que eram algumas salas. Bom, foi assim que nós fomos contratados. E fomos contratados com o compromisso de ir para a França e voltar com o mestrado no máximo um ano e meio. E isso nós cumprimos, isso nós cumprimos. Independentemente de problemas de língua, independentemente de problemas de achar orientador e tal. Só que a universidade para a qual ele nos mandou foi de Besançon. E Besançon era uma universidade fraca e logo nós percebemos isso. Mas aí no segundo ano, terminado o que eles chamavam de licença, que era uma licenciatura, para o mestrado nós fomos cada um para um canto e nos viramos em achar coisas mais interessantes. E deu muito certo, porque o Vocht, por exemplo, foi para Paris, se deu muito bem com o Di Croo, eu também fui para Paris, assistir cursos em Vincennes, tinha gente muito boa lá, na verdade, fiz muito mais cursos de política, pulanças e outras pessoas. E fui assistir um monte de cursos sobre fascismo, acho que ainda aquela minha velha, aquele velho problema da infância. E fizemos as nossas teses, as teses não eram assim a última das maravilhas, mas eram bastante avançadas para a época. E aí nós voltamos e encontramos aqui já montado um curso de pós-graduação com alunos matriculados e sem professor nenhum. E o professor que ele viria a vir, que era um professor de Bersançon, se envolveu num escândalo aqui na cidade e não veio. Então, acabamos nós tomando conta dessa pós-graduação e tentando achar gente mais titulada, porque nós éramos mestres só. Enfim, então, esse foi, digamos, o período glorioso nosso na Unicamp, porque não era fácil. Nessa época, eu estava morando em Jundiaí, tinha casa lá. É muito complicado você vir a trabalhar em Campinas. Eu, por exemplo, tinha que tomar um trem que me deixava na estação de trem, na estação da Fepasa, aí descia, pegava um ônibus, eu tinha que pegar esse ônibus às sete e meia pontualmente da manhã. Esse ônibus deixava a gente às oito, oito e cinco aqui no campus. Tudo bem, nada quanto tomar ônibus, o problema é que o próximo ônibus para voltar era às seis da tarde, então, se você vinha num dia, você tinha que vir cedo e voltar à tarde. Já tinha um restaurante que funcionava, era gerido pela Liga das Senhoras Católicas, não sei o que as senhoras católicas têm de competência especial para gerir um restaurante. Só sei que a comida não era ruim, mas era sempre a mesma. E tinha assim baldes e baldes de leite que depois foram substituídos por baldes de leite de soja. Eu não sei que tratos, que tretas que tinha por trás desse leite de soja. Seja que a gente tomava, tudo bem, não morremos, estava tudo bem. Depois o leite de soja ficou cor-de-rosa, não sei porquê, mas começou o leite, depois o leite de soja branco, depois o leite de soja... Mas o grande problema era o transporte. Bom, você chegava ali na rotatória, na entrada da avenida 1 e você ficava torcendo para que o ônibus chegasse, porque quando chovia não tinha asfalto. Já tinha dois canais onde seria posto asfalto depois. E nesses dois canais o ônibus passava, era aquela terra vermelha, então, à medida que iam passando os carros, a poeira ia embora e formava dois sulcos. E ali perto da escola Rio Branco, que é a parte mais baixa, juntava água e quando o ônibus chegava ali, bom, se estivesse mais ou menos seco, o ônibus passava. Se não estivesse seco, o ônibus parava ali e ficava rodando, ficava atolado, tal, todo mundo descia, desce, empurra o ônibus, não sei o quê. Bom, mas não saía dali, não saía porque o próprio peso do ônibus não permitia. Então, nesse dia tinha que esperar o guincho, aí vinha o guincho, pegava o ônibus, a gente deixava o guincho sair do atolado, esperava um pouco mais para cima, subia no ônibus. E aí, bom, normalmente a gente perdia o primeiro trem, pegava o segundo, eu chegava em casa às dez da noite, essas coisas. Era, digamos, uma fase sacrificada, não tinha muita construção por aqui. Teve algumas oportunidades, por exemplo, eu tive oportunidade de comprar um terreno, até hoje me arrependo, mas enfim, fui burro, não comprei. Ninguém dava nada por isso aqui, sabe? Eu mesmo, no fundo, tinha na cabeça que eu queria voltar para São Paulo e ser professor da USP. Então, eu fazia corpo mole quando tinha alguma coisa ligada a Campinas, né? Mas, digamos, esse tempo foi um tempo em que nós conseguimos construir um instituto, digamos assim, não a nossa emoção, imagem e semelhança, porque eu acho que a gente era muito verde para ter uma imagem, mas como nós queríamos, como a gente achava que devia ser, porque tínhamos comprado um projeto, que era um projeto do Antônio Cândido. Não fazer aquilo de errado que a USP tinha feito. E o errado da USP era o seguinte, a USP começou, no meu tempo ainda era assim, com três cursos de letras, né? Um curso de neolatinos, românicas, vai? Um curso de germânicas e um curso de clássicas, né? Bom, mas aí eles começaram com o curso de orientais, depois colocaram os cursos nas orientais, aí começou a entrar japonês, japonês, chinês, o que mais? Algumas línguas da Índia, eles têm praticamente tudo, né? E a ideia disso aí é que a USP cresceu como uma tênia. Não sei, dizem que esse parasita e a tênia têm a capacidade de criar um segmento a mais, quer dizer, ele tem um rabo X e o rabo X produz mais um pedaço de rabo e o rabo vai embora. E ficou uma coisa enorme, quer dizer, a USP hoje em dia, a minha filha trabalha lá, trabalha com inglês, tem classes, já pegou aulas de língua, ela trabalha com literatura, mas já pegou aulas de língua, tem aula de língua que tem 500, 400 pessoas, tem que falar com microfone, enfim, é um outro mundo, né? E graças a Deus nós não temos isso aqui. Nós ficamos com uma coisa mais afeição humana, né? uma coisa na qual você pode conhecer ainda os alunos. E eu acho isso fundamental, que a gente possa conhecer os alunos. O curso não é mais o que já foi, houve várias reformas, eu particularmente gostava muito das reformas, das reformas, dos currículos que foram criados no começo, eram mais centrados nas disciplinas linguísticas clássicas. hoje em dia tem muitas coisas que eu não domino, então deve ser por isso que eu acho que... Por que eles fizeram, né? Aí eu vou lá, eles me fazem perguntas sobre esses temas, eu digo, não sei, né? Eu acho que a culpa é deles, porque eu não sei. Claro, quando eles não sabem alguma coisa, a culpa é sempre dos outros que fazem a pergunta errada. Mas, enfim, eu acho que ainda temos um curso no qual é possível conhecer os alunos. claro que esse curso também se desdobrou, tem a... como se chama... em outras terminalidades que nós mantínhamos, fonoaudiologia, por exemplo, nós não... tínhamos pensado, mas era uma coisa para a qual nem tinha gente, nem tinha... e sempre quisemos fazer as coisas num bom nível, né? Com isso nós conseguimos manter, digamos, um certo projeto. Por exemplo, nós não temos um ensino de línguas estrangeiras, ensinamos línguas estrangeiras, mas para uso, talvez até melhor do que muitas faculdades que dizem que fazem as línguas estrangeiras. Os nossos alunos saem falando, mas saem falando e principalmente saem lendo, saem lendo muito bem. E aí veio... Bom, o mestrado já tinha, veio um doutorado, vieram pessoas que ficaram, vieram pessoas que não ficaram, né? e eu acho que hoje o IEL tem uma forte projeção nacional, internacional, talvez menos local. As pessoas aqui em Campinas acredito que nos olhem como uma faculdade de letras qualquer. De fato, nós não somos uma faculdade de letras qualquer, não somos uma faculdade de letras perfeita, isso acho que não existe, né? Mas fizemos coisas boas ao longo desse tempo, né? Então, se eu tivesse que dizer na minha opinião quais foram as coisas boas, nós não. Aí foi muito o mérito de um professor que a gente achava chato na época, mas que tinha uma posição, que era o Arion Rodrigues. Arion Rodrigues, professor de línguas indígenas, criou um mestrado que tinha uma cara muito definida. É uma coisa que ele tinha idealizado para o Rio de Janeiro, não deu certo no Rio de Janeiro, montou aqui, funcionou por alguns anos e foi mudando depois, mas mesmo com as mudanças, preservou algumas coisas boas. Bom, o Arion também pôs aqui dentro um núcleo de línguas indígenas. Então, tem línguas indígenas. O Arion trouxe uma coisa que nas faculdades de letras nem sempre tem, alguns sociolinguistas. Então, não é à toa, sociolinguistas, ou pelo menos interesse pela sociolinguística, então não é à toa que teve esse episódio do Cafundó, que foi descoberto uma língua africana aqui perto. Bom, possivelmente uma outra faculdade de letras, digamos assim, não daria bola para o Cafundó. Não, claro, tinha antropólogos como o Peter, tinha historiadores como o Slane, tinha um linguista como o Vogt, tinha um sociolinguista como o Maurício que trabalharam no Cafundó, que trocaram ideias, mas foi possível dar o tipo de mentalidade que se criou no IEL. Então, isso foi uma coisa muito boa. O que mais que teve de muito bom? bom, teve uma época que nós montamos um vestibular que era o vestibular do país. Esse é muito um mérito da Bernadette, a Bernadette sofreu muito, trabalhou muito no vestibular, sofreu muito por causa do vestibular, injustamente, eu posso dizer que foi injustamente, porque eu agora não tenho mais nada, há muito tempo com o vestibular, mas eu estava nessa banca e as famosas questões que deram problema fui eu que levei. Eu que escolhi o livro, que estava na minha casa, na estante até hoje, eu que separei um parágrafo que era o mais bonito do livro para ser trabalhado no vestibular, que levei e disse vamos fazer uma questão sobre isso aqui e uma outra questão sobre isso aqui. Foram justamente as duas questões que deram problema. Até hoje acho que foi um azar enorme para mim também, mas enfim, naquela época se criou uma competência para lidar com provas que acho que nunca existiu em nenhum lugar no Brasil e que eu fico um pouco triste de pensar que possa ser completamente perdida. Porque, bom, nós criamos uma outra maneira de olhar para os textos, de olhar para a redação, essa ideia de você colocar textos e fazer com que as pessoas fizessem a dissertação a partir de textos, essa ideia de você dar várias alternativas além da dissertação, duas alternativas pelo menos além da dissertação, é uma coisa absolutamente inovadora e, sobretudo, teve uma coisa fenomenal que foi ensinar as pessoas a corrigir. Todo ano, na correção do vestibular, se envolveram num primeiro momento as pessoas que se preparavam para entrar na equipe e depois as pessoas que atuavam propriamente na correção e isso envolvia algumas centenas de pessoas. Então, eu sempre vi isso como uma espécie de curso paralelo, que não era exatamente um curso de linguística, não era exatamente um curso de letras, mas era um curso de formação de pessoas acerca do trabalho com textos, um trabalho de redação, particularmente. E eu ficaria muito triste de poder pensar porque a universidade olhou para outros aspectos da questão, por exemplo, os custos, que essa competência que se formou possa, de repente, passar em segundo plano. Na verdade, essa competência não poderia ser perdida e não vai ser salva se simplesmente alguém montar um manual. Quer dizer, o que existia era um trabalho de equipe no qual você começava com pessoas que não tinham muita ideia de como corrigir, cada um corrigia de um jeito e que finalmente corrigiam o vestibular dentro de certos parâmetros muito precisos, muito seguros e, portanto, a nota de um acabava sendo muito parecida com a nota de outro, o que dá uma tremenda de uma garantia de que não é subjetiva essa correção. Então, essa foi outra grande realização na qual o IEL sempre se manteve presente a par de outras. Por exemplo, tem algumas matérias, vou puxar a sardinha para a minha brasa, teve algumas matérias que acho que não eram ensinadas, por exemplo, semântica era uma disciplina que era muito pouco ensinada, certas variedades de semântica, semântica formal, por exemplo. Nós formamos gente muito boa. Aliás, isso é uma coisa que me dá muito orgulho. No IEL sempre se formaram muitas pessoas que depois foram trabalhar em outros cantos. Então, se você, às vezes, numa certa ocasião, a FAPESP me pediu para dizer onde tinham ido para os meus alunos. E num primeiro momento estranhei, eu falei, mas a FAPESP está complicando a vida? Mas depois pensei, bom, mas eu não tenho por que me envergonhar. Eu tenho alunos que estão na Federal do Rio Grande do Sul, que estão em Florianópolis, que estão em Santa Catarina. Talvez eu não tenha nenhum aluno no Amapá. não sei, pode ser que tenha, eu não sei, mas eu tenho alunos em todos esses cantos. Bom, ainda esta semana alguém me pediu um texto, falou, Hilary, estou te pedindo esse texto, você escreveu em 1984, uma coisa assim, e não sei, eu comentei sobre esse texto e me pediram para conseguir o texto. eu procurei o texto e mandei e perguntei, mas quem é que quer? Não, é um professor de Harvard. Aí eu falei, mas como é que você tem contato com a Harvard? Não, eu vou dar um curso em Harvard no semestre que vem. Falei, opa, quer dizer, salvou a minha carreira, porque, salvou a minha carreira, porque, sim, não fui eu que formei essa pessoa. Essa pessoa, enfim, fez muita coisa por mérito próprio, é uma pessoa batalhadeira, corajosa e tal, mãe de família, mas que estuda para caramba. Mas, começou aqui, começou aqui, quer dizer, era um aluno de graduação, depois foi um mestrado, e assim tem vários, sabe, que andaram circulando em vários lugares, principalmente Brasil, mas também fora. Então, a gente tem esse orgulho, digamos, de ter lançado muitos temas, muitos, muitos temas mesmo. e, claro, principalmente através da pós-graduação. Então, cada, eu estou falando da minha área, mas, porque eu conheço melhor, mas cada, cada um dos nossos professores de pós-graduação poderia contar de coisas que viu na área dele, de gente que foi, não só bem sucedida, mas foi bem sucedida com muito mérito. Então, eu cheguei num ponto que, eu cheguei num ponto que, talvez, vale a pena retomar de outro modo. Quando eu recebi o convite para fazer essa conversa hoje, falei, mas por que eu, afinal de contas, e, enfim, o que é que eu posso dizer? E aí, eu pensei, 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 conversei com as minhas filhas, que são professoras, falei, não estão me chamando e tal, eu não sei, não acho que eu tenha sido um pesquisador fabuloso, acho que fui um bom professor. E, o que quer dizer, aí, um bom professor? Bom, aí pensando, por que eu fui bom? Falei, acho que eu também não fui bom, mas eu fui um professor muito feliz. Então, eu penso comigo, é uma coisa que não se diz a profissão de professor em todos os graus. Hoje em dia, é uma profissão muito desvalorizada. E, você vê, às vezes, pessoas que estão num outro ramo, que resolvem ser professores, bom, eles estão pensando em ganhar um pouquinho mais, porque a profissão deles é ainda mais desvalorizada. Quer dizer, eu conheço casos de empregada doméstica, nenhum problema, fato, de empregada doméstica, que de repente faz um curso e acha que bastou para ser um bom professor. É difícil, mas isso mostra a desvalorização da nossa profissão. Eu conheço também o caso inverso do professor que tinha duas empregadas domésticas, teve que mandar embora uma e que não sabia como dizer para a empregada. então fica aquela coisa que um olha para o outro, o outro olha para o um, a esposa do um olha para o um, ele olha para a esposa e tal, quem fala, falou eu, fala você e tal. E aí a empregada percebe que tem um certo mal-estar e chega e fala, vocês estão precisando me dizer alguma coisa? E o cara fala, sim, mas não sabemos como, eu já sei, vocês querem me mandar embora, não é? Sim, como é que você percebeu? eu estou percebendo que eles não têm dinheiro para me pagar e os caras ficam sem graça para caramba, mas como é que você percebeu? É porque antes de ser empregado eu era professor, sabe? Tem essa história, mas eu penso o seguinte, sabe? Podem falar o que quiserem, tudo o que quiserem, os sucessivos governos podem fazer o que quiserem para deixar cada vez mais por baixo a nossa profissão de professores, no caso de professores universitários, mas a verdade é que acho que nunca vão conseguir fazer uma coisa, deixar de fazer com que a profissão de professor seja uma profissão altamente gratificante. E isso, olha, isso eu posso dizer, isso para mim, ser professor foi altamente gratificante. Não quer dizer que eu não tinha sido pesquisador também. Como pesquisador, eu noto o seguinte, principalmente na minha área, se discute muito como se vai fazer a pesquisa. E se descreve muito pouco. Então, ultimamente, depois que eu fiquei velho, eu chego lá e falo, por que fulano? Porque na teoria de fulano, porque na teoria de Beltrano e os caras se pegam e um bate no outro e tal. E eu digo, mas escuta, você me dá um exemplo de um fato, vai? Fala para mim um fato linguístico que você curtiu, né? O cara falou, não, na teoria de fulano, não. Não. Às vezes, isso acontece no lugar onde eu fui chamado para uma palestra e tal, e falo, olha, se vocês me chamarem para me dizer, na teoria de fulano, na teoria de Beltrano, me mandam uma referência que eu tento comprar o livro e quando der um tempo eu leio, né? E eu sempre fiz muita digressão, digressão assim de começar, começa uma digressão, eu faço uma digressão dentro da digressão, conto um caos, aí dentro do caos aparece outro caos. e já tive aluno que me escreveu de outros lugares, muito tempo depois, dizendo assim, olha, a melhor coisa das tuas aulas eram as digressões. E alguns disseram, algumas vezes nós conseguimos aprender algumas coisas graças a essas digressões. Tá bom, né? Acho que, a essa altura do campeonato, acho que tá bom como saldo, né? Olha, a comemoração dos 50 anos acho que é uma coisa extremamente positiva, entre outras razões porque muita gente não sabe o que nós fazemos aqui. Quer dizer, a universidade tende a ser um mundo fechado, mas nós somos um mundo fechado que trabalha para o outro mundo que está lá fora e temos todo o interesse em fazer com que esse mundo tenha uma interação muito forte com a gente. Não só no sentido de a gente formar, mas também no sentido de se perceber o tanto que nós estamos contribuindo para criar uma sociedade mais avançada, certamente, mas não só mais avançada cientificamente, mas também mais madura, melhor. Veja, durante todo esse tempo uma coisa que para mim sempre esteve muito presente é a importância do professor universitário como alguém que poderia contribuir para uma enorme melhoria do ensino em todos os graus. Quando você começa a trabalhar com linguística, você começa a se perguntar como é que evolui a competência de uma criança, bom, aí não tem coisa mais importante para você saber como é que se vai ensinar. quando você começa a pensar como é que se perde quando um cara sofre um acidente a capacidade de falar e você está diante de a fase que eu esqueci de falar dessa outra contribuição que é uma contribuição importantíssima do IEL. Bom, num caso desses o conhecimento teórico ajuda imensamente para você poder recuperar pessoas e no IEL tem um centro montado e gerido pela Maria Irma Hadler que trabalha com isso. Então, essa ideia de que nós não estamos trabalhando só para nós, embora às vezes seja muito gostoso a gente trabalhar esquecendo por um momento a realidade lá fora, mas esse fato de que nós estamos trabalhando para os outros também é um fato que às vezes não transparece e as pessoas pensam que nós somos uma casta que está fora do mundo que não assume nenhuma responsabilidade e não é verdade. Mesmo quando o fato de que nós somos vistos desse modo leva, por exemplo, a pensar que nós autorizamos a falar qualquer língua em qualquer lugar e nós nunca pensamos nisso. Isso é uma distorção que é usada contra nós e muito injustamente. Então, eu acho que é muito bom que a gente possa externar, tornar público de todas as formas esse tipo de trabalho nosso que já rendeu muito e continua rendendo. Isso vale na nossa área, mas vale na verdade em todas as áreas. Agora, particularmente na nossa área, eu acho que estamos chegando aos 50 anos e nós teríamos que ter uma preocupação para não perder, digamos, aqueles impulsos bons que nós tivemos no passado. E um desses impulsos foi pensar seriamente, serenamente, inclusive, mas seriamente na língua portuguesa. A língua portuguesa deve ser a sétima, oitava, a nona do mundo. É difícil dizer porque depende de como você faz a contagem, sempre. Mas é uma língua muito falada, uma língua que tem muitos falantes, uma língua que tem particularmente os falantes brasileiros, mas é uma língua, digamos, melhor conhecida hoje do que era há 50 anos atrás, mas na qual ainda tem um campo enorme de estudos necessários. As línguas indígenas estão numa situação de penúria, estão se perdendo, mas enquanto não se perdem poderiam ser estudadas. Então, tem um enorme campo que nós temos que nos aplicar. Não vale a pena que esse campo seja deixado para outros, porque os outros vêm estudar no fundo para depois lançar o próximo paper. Não. Vamos tentar estudar essas coisas nós, vamos tentar influir nessas coisas nós, vamos criar uma mentalidade na qual quem tem conhecimentos de linguagem possa prestar serviço para a sociedade. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema em imaginar que algum dia nós possamos assumir uma tarefa de, por exemplo, simplificar os manuais do imposto de renda. por que não nós, entende? Por que isso tem que ficar por conta de técnicos que possivelmente não tenham uma noção muito clara do que é uma língua fácil do que é uma língua não fácil. Tem países que fizeram isso e ninguém se arrependeu. E tem linguistas famosos que fizeram isso. Meu grande exemplo é o Charles Fillmore que de repente diziam olha, semana que vem eu não vou dar aula porque eu vou trabalhar com o pessoal da Receita da Califórnia. Bom, o cara ia lá e saiu um manual que o mundo entendia. Entende? Então, acho que vale a pena que a gente continue investindo nisso e não tem problema de importar teorias. Agora, importar teorias para depois a gente um dia ir lá no exterior e dizer uma frase que vai ser notada no meio de um congresso, sei lá, isso é muito pouco. A não ser quando se trata de situações que você tem uma pessoa extremamente inteligente que tem coisas para dizer, que vai dizer coisas pesadas, que vai dizer nos lugares em que vale a pena. Mas isso também nós podemos fazer. Isso às vezes nós já fizemos e podemos continuar fazendo. Então, eu acho que esses impulsos não deveriam ser perdidos e esses impulsos são possíveis em qualquer campo desses que a Unicamp trabalha e particularmente no meu campo. Então, quer dizer, falar da minha família acho que é uma coisa importante, foi muito bom ser lembrado dessa questão da família porque, bom, eu sou um cara muito de família. Eu casei com uma professora de português, minha mulher se chama Marie, Meire, é uma grafia inglesa, Helena, Senoy, de moça, Senoy Hilária agora, agora, há 50 anos, quase 50 anos. e ela foi professora efetiva do Estado durante muito tempo até se aposentar. Temos duas filhas, essas duas filhas são atualmente professoras, uma na USP, a outra na Universidade do Sul da Califórnia, uma professora de literatura inglesa e americana, a outra professora de... não é bem de música, é de... music education, eles dizem, educação musical. Na verdade, ela trabalha com cérebro, essas coisas, e... bom, é uma família de professores, enfim, a gente se curte muito, é uma família que funciona com alguns, pega para capar de vez em quando, mas, em geral, muito bem, não houve grandes problemas, grandes episódios ao fato de que uma das filhas justamente está no outro país, isso impede de ver os netos, tem três no total, que são muito legais, quer dizer, são muito legais. Alguém me disse uma vez que quando chegam os netos a vida muda, eu falei, ah, deixa para lá, e realmente quando chegam os netos a vida muda, porque eles, a maneira deles não fazem concessões, mas dão muita satisfação, que você tem que estar disponível, não adianta você dizer eu tenho uma coisa para entregar amanhã que o neto não quer saber. Os filhos já eram assim, mas era outra época. Então, é isso, quer dizer, sim, quer dizer, eu acho que fui muito apoiado por essas três pessoas da minha família, minha mulher é de origem japonesa, acho que para mim foi uma grande experiência conviver com uma outra cultura, quer dizer, para o italiano imaginar que o básico da alimentação não seja pão com salame é uma coisa difícil, mas eu já aprendi, então eu substituí o pão com o salame por outras coisas, já substituí o ovo por outras coisas, e estou bem acostumado, eu acho que inclusive se eu estou vivo até hoje é porque eu não abusei das coisas que eu comeria dentro da minha cultura original. mas além disso teve sempre um lado, digamos, de ser também muito apoiado pela família dela, o pai dela era uma grande pessoa, eu morri há muito tempo, eu já morri em 60 e... não, eu casei em 68, morri um pouco depois, mas eu lembro dos grandes papos que eu levava com ele, ele contando do interior de São Paulo de tempos atrás, ele era mais velho e conhecia um Brasil muito diferente e para mim ele entra um pouco dentro desse imaginário, digamos, dos exploradores, dos viajantes, enfim, das pessoas que andavam a cavalo pelo Brasil numa época em que eu nem existia. E ele sempre foi muito, uma pessoa muito legal que me ensinou muito. E minha sogra, eu lembro dela como uma pessoa extremamente elegante, charmosa, muito educada, muito fina, bonita. Olha, tem uma coisa, eu falei realmente dos tios e tal, isso foi mais, digamos, as pessoas, mas há uma coisa que por muito tempo me fez muita falta e que nunca se apagou, que foi, como é que eu posso dizer, um certo perfil de montanha é uma coisa que eu compartilho com alguns grandes amigos mineiros. Você fala com os mineiros, você fala, não, para nós é importante o perfil da Serra do Curral. Eu lembro de um outro perfil, na verdade, é um perfil mais acidentado, de umas montanhas que deviam ter os seus 2.400, 2.600 metros, não são ainda das grandes montanhas de 4.000 e tantos, mas que era uma coisa muito próxima e que se via da janela de casa. Então, era só abrir a janela, no inverno não dava para abrir, mas no inverno não dava para abrir, você olhava, você via aquela cadeia, aquela pequena cadeia de montanhas, talvez uma formação com 6, 7, 10 picos, dependendo de como você conta, aí de novo. E isso ficou. Ficaram alguns hábitos, por exemplo, bom, um dos tantos tios me levava para caçar cogumelos. Aquilo era uma região, numa certa época do ano, era uma região de pontini. Então, você partia para cá, você voltava, às vezes, com quase nada e às vezes você voltava com 4 quilos, 5 quilos, que você tinha que distribuir porque nem todo mundo conseguia comer. Então, tem essas coisas, muitas caminhadas até, muitas caminhadas justamente para tentar chegar num ponto qualquer que tinha uma coisa qualquer, por exemplo, uma vista bonita, então, uma capelinha ou, sei lá, simplesmente tinha morrido alguém num pedaço da montanha. e juntamente com isso, juntamente com essa coisa das pedras, de pedra, de estar perto de pedra, de estar perto de vegetação que dá entre pedras, eu guardo dessa época um terror, pânico para a água, não entro na água mas nem a pau. As minhas filhas nadam bem, minha mulher nada bem, os netos nadam melhor ainda e, vou, vamos nadar? Não. Aí, quando eles me dizem, mas por que não vou? Porque eu sou Piemontês, o que é que eu faço? Eu nasci perto da montanha, um dia desse te faço subir numa rocha, eu não saberia mais, agora eu não saberia mais, mas eu subia razoavelmente, quer dizer, tinha toda uma uma escalação em graus, mais fácil, mais difícil, até o segundo grau eu subia bem. E depois eu vim embora, nunca, nunca consegui entender porque o meu pai partiu para o Brasil, veio para o Brasil, nós ficamos algum tempo morando na Itália, antes de ele decidir se ele ficava no Brasil ou não e isso foi numa época em que o dinheiro brasileiro se desvalorizou muito, o valorzinho brasileiro logo depois da Segunda Guerra Mundial estava muito alto, tinha um valor muito alto. Esse valor se perdeu até 1955, 56 e mais ainda depois. Em 59, o cruzeiro não valia mais nada, então não dava mais para manter duas famílias. E nessa altura se decidiu que ele não tentaria mais achar emprego na Itália e continuaria no Brasil. e eu acho que eu devo a essa decisão dele que jamais foi bem explicada, não acho que ele tivesse cometido nenhum crime, não acho que ele tivesse brigado com a minha mãe, tudo isso eu tentei verificar, mas essa decisão se deve ao tipo de vida que eu levo hoje e no fundo o tipo de felicidade que eu tive. Eu acho que na Itália não teria chance de ser professor daquelas velhas universidades, não teria chance de conhecer minha mulher, de quem eu gosto muito, e não teria chance de ter as duas filhas misticinhas que eu tenho que são notáveis. Então, acho que tudo isso e os amigos que eu tenho aqui no Unicamp, quer dizer, eu tive e tenho grandes amigos, a tristeza é que a gente chega a uma fase da vida que os grandes amigos também vão seguindo. E eu espero que quando eu for, eu faça isso de uma maneira decente e limpa. Eu tenho pavor de ficar velho de um jeito que vou ter que ser cuidado porque acho que eu seria muito chato. Então, não quero. Todas essas lembranças eu não abro mão, que são uma coisa que enquanto eu viver tiver um pouco de juízo, vão me acompanhar e vão me fazer bem porque a sensação que dá é que a minha geração, por acaso, mas a minha geração construiu uma coisa que é muito boa para a sociedade é que está aí. E que a sociedade brasileira tem é que é da sociedade brasileira, não é nossa, não é de uma casta de professores que estão lá fazendo sabe-se lá o quê. Embora, às vezes, nós não consigamos explicar muito bem o que nós estamos fazendo e as pessoas pensem mal de nós. Às vezes, até os governadores pensam mal de nós. mas de tudo isso, claro, eu não gostaria de abrir mão, mas eu gostaria que também a universidade não perdesse essa, digamos, visão de que estamos sempre construindo. Porque eu vejo, às vezes, alguns professores mais novos que vêm e que dizem ah, mas tem que fazer isso, ah, mas tem que fazer aquilo, não existe tal coisa, não, não existe porque ninguém montou e não existe porque quando nós estávamos no papel em que vocês estão agora não percebemos simplesmente que era preciso montar uma estrutura. Hoje tem muitas coisas montadas, muitas coisas disponíveis que é só você, acho que até às vezes é difícil saber que existem, mas tem coisas que faltam, tem que ser construídas e tem que pensar sempre nessa coisa de como a universidade pode beneficiar a sociedade além de se preparar para criar possíveis benefícios que não foram nem sequer imaginados. então esse tipo de pique não se pode perder porque senão nós nos tornamos simplesmente uma escola de segunda categoria perdido num lugar onde antes tinha um canavial que bem ou mal produzia cana de açúcar. se a gente fica assim numa produção ruim não vale a pena ter tirado o canavial. Então eu realmente desejo à Universidade Estadual de Campinas que ela possa continuar no pique que teve nesses 50 anos com outras pessoas com os meus alunos se for possível com as pessoas que eu gosto e que são mais novas mas se não for com esses que seja com outros e que vá para frente. Música 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 Música